E aí, irmão? É, a porra é muito doida mesmo. Então, o jeito que a música é feita e como ela é lançada e marketizada mudou muito, cara. E os gostos musicais das pessoas que toda hora tem alguma coisa meio nova, né? Um BTS da vida, um negócio assim, um fenômeno musical diferente, sertanejo, universitário. Mas que musicalmente não tem nada de novo, né? Não, não é eu achar que é bom ou ruim. Eu não tenho que achar que nada é bom ou ruim. Ou os tiktoks, os caras lançando pelo tiktok. Eu acho que isso aí, ouvindo música de 40 anos atrás e descobrindo música de 50 anos. É, isso aí é muito louco, né? O Fleetwood Mac virou gigante. Do caralho, era quase de um vídeozinho do cara andando de skate. Mas o BTS, o K-pop eu não escutei muito, mas pra mim é muito Michael Jackson mesmo. É bem normal. Só que eu não tenho que falar se eu acho bom ou ruim. Eu acho ruim, mas não importa. Só é normal, assim, musicalmente normal, né? Não tem novidade nenhuma. Aí tipo, cara, por que que é tão grande? Não tenho a menor ideia. É o marketing, né, que eles fazem. O jeito que eles vendem como produto. Se fosse só o marketing. Tem vários caras que sabem fazer marketing. Teriam várias bandas gigantescas. Não é. Tem alguma coisa ali que é muito estranha. Claro que tem. Mas tem alguma coisa que a gente não consegue entender, mensurar. E essa porra vai, e o outro não vai. E tem 750 mil bandas iguais tentando e não rolam. Sim. Aí essa aqui rolou. Acho que o do BTS é um negócio do... A cultura oriental ficou muito... É, foi uma... Ficou muito forte de uma época pra cá, né? O mangá e essas coisas trouxeram. Eu acho que gerou um interesse também pela música. Foi um timing bom pra eles ali, né? É, foi um timing bom, eu fico achando, entendeu? E o TikTok também, né? Eu acho, né? Que divulga... Quando você souber, você me fala. É, eu não sei. Eu não tô se enxutando. Eu queria, cara. Eu queria ter um avião. O TikTok vocês usam de alguma maneira, assim? Pô, irmão, uso. Eu, assim, tenho porque tem que ter ali. A banda tem. E aí, sei lá, se botam as coisas lá ou não botam. Mas o esquema do BTS é o ante... O teu... Né? Você quer ter um avião? Tem. Ah, eu quero. Mas você quer fazer um esquema militar de treinamento onde você tem que se alistar no exército? Não pode comer, não pode fazer não pra ter namorado. Não pode transar. A gente tem esse esquema, sim? É. Eles são fiscalizados de 24 horas por dia. Por quem? Sei lá, pelos gerentes deles. Pelo gerente, não. Pelos agentes deles. É mesmo? É. Eles não podem fazer nada, cara. É tipo assim, um regime ultra militar de sobrevivência, assim. E aí, eles só fazem show. Treinam, dormem. Sei lá. Se promovem, repetem isso, ficando em forma. Eles não podem fazer nada, é verdade. É, tipo um agulho super. São ídolos, né? Criação desses ídolos, meio que são chamados, né? Tipo fazendo, assim. É o anti-rock'n'roll, né? O anti... Antes o esquema mais, sei lá, com uma música mais pura, assim, vamos dizer assim, mais descompromissada. É, muito produzidaço, demais, assim, né? Que doenteiro, irmão. Eu vi... Não, eu não sei nada dessas porra. Eu vi umas fotos de um estúdio de um desses caras e achei animal, assim. Era tudo branco, tudo redondo. Não tinha uma... Não tinha uma quina. A parada era foda. Mó visual do caralho. É... Mas eu nunca ia querer gravar num estúdio desse, óbvio. Não tinha uma parada de madeira. Como é que alguém tem uma parada que não tem madeira? Né? Tipo, a parada mais maneira do mundo. Mas... Mas tu participa desse TikTok? Você participa das redes sociais, assim? Sim, eu uso muito o Instagram pra trabalho, muito. Tava aqui, antes de entrar, postei, falando, ó, tô aqui, ano bem ouro, vai rolar. É... É disparada a maior ferramenta de comunicação que a gente tem. Acho que o TikTok tá com o maior alcance dessa, sabia? É que a gente já é mais... É, porque eu tenho mais... É, eu tenho seguidores no Instagram e o meu TikTok eu nunca liguei, então não tem ninguém. Mas hoje mesmo rolou uma parada foda. A gente tá lançando essa música da Rei Morto, né? E aí hoje eu postei, tava, enfim, postando, não sei o quê. E hoje eu postei uma parada falando, ó, saiu aí o clipe de Rei Morto. Deu cinco curtidas. No TikTok? Não, no Instagram, ficou de Morto. Ah, tá. Tá. Caralho, não pode ter Morto, velho. Eu falei, caralho, é o nome da música, é a parada que eu mais falo na música, é a temática da parada e deu cinco. Eu tive que apagar o lance, fazer outra postagem sem falar o nome da música. Aí tá lá, sei lá quantas mil curtidas. É, caramba, cara. Só porque você escreveu no título. Escrevi na... Não era questão do som ter a palavra morto? Não, não, não. A minha amiga da Demonic Band, elas lançaram um single que também tinha alguma coisa de violência no nome. Ah, aquele bateu, né? É. Pode escrever. Daí teve que fazer tudo de... É. Eu adoro a banda. É, são demais. Mas tiveram que fazer tudo de novo, divulgação por causa de... Saco, né? É, é ridículo, é patético, mas sim, tudo bem. Foda que fake news não proíbe, né? É, tem várias coisas, né? Botar, falar qualquer merda não proíbe, né? Aí tudo bem. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?